Vosvoda explica a prioridade do Fortaleza, sair do momento de oscilação. Após a derrota para o Corinthians por 2 a 0 pela Sul-Americana, Juan Pablo Vosvoda vê como o principal desafio do Fortaleza a busca pela regularidade. O time vem de quatro jogos sem vitórias entre Brasileirão, 3, e Sul-Americana, 1, sendo três derrotas e um empate. O técnico do Leão explicou qual deve ser a prioridade para mudar a rota do time. A prioridade é sair rapidamente desse momento de oscilação, coisa que não é fácil, porque sabemos o que é o futebol, sabemos que temos adversários que estão lutando por coisas importantes também. Conseguimos uma sequência importante de vitórias, agora estamos numa sequência que não estão bons o funcionamento e o resultado, avaliou o treinador. Sobre o próximo jogo com o Corinthians, em São Paulo, o primeiro é recuperar nosso funcionamento, nossa confiança, que somos um bom time e ganhar o próximo jogo. A partir daí vamos pensar em recuperar o que todos queremos. O principal é isso, completou. É preparar para a partida contra o Bahia, sabemos a importância do Brasileirão, sabemos que são três partidas que não ganhamos do Brasileiro. É planejar bem, recuperar fisicamente para o jogo. Com um adversário que ganhou a última partida, é um bom adversário do Nordeste também, que tem seu significado para o torcedor, concluiu o treinador.